O ex-presidiário, identificado como Francisco Canidé da Silva, de 41 anos de idade, foi morto a tiros no início da noite desta terça-feira, na comunidade Pau Brasil, em São José de Mipibu. Policiais militares da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar foram macionados. Quando chegaram no endereço, fizeram isolamento e encontraram o corpo do homem, criado de balas. O homem de 41 anos de idade até tentou escapar da morte. Os atiradores passaram a atirar. Nesse carro aqui, ficou as marcas da violência. Tentando escapar, o homem entrou na residência aonde ele reside. E foi no quintal que ele foi alcançado, em seguida executado com diversos disparos. No local onde aconteceu o assassinato, as pessoas preferiram não comentar o que viram e nem o que ouviram. Os familiares, Francisco, preferiram não gravar entrevista. A nossa equipe conseguiu apurar que o ex-presidiário deixou o presídio há cerca de dois meses atrás. Ele estava respondendo pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. A Divisão de Homicídio de Proteção a uma pessoa DHPP vai investigar o caso.